A CIDADE NO BRASIL Ela experimentou um monte de roupas diferentes. Ficou dançando sem parar. E em algum lugar ao longo do caminho, ela conheceu o cara dos seus sonhos. Não posso ser seu namorado. Você pode ser tudo o que você quiser, Chad. E agora, Kelly está deixando a cidade inteira de pernas para o... Eu não acredito! Eu nunca perco! Uma comédia para ninguém deixar de perder. Kelly Cooper. Péssimo filme. É muito ruim. Interessante.